Fox, de repente, vocês têm aqui a oportunidade de irem jogar com equipas de Tier 1, para isso só têm mesmo que ganhar os Movistar. Hoje de manhã falei com eles, me disseram que andam a treinar tipo 11, 12 horas por dia. Agora, como é que os Giants vão vencer os Movistars? Eu preciso saber. Nós andamos a treinar 14. Está aí a resposta. Era a resposta que não... Mas estamos mesmo, não estou a brincar. Sério? Sim. Vimos uma semana para Madrid e temos feito média de 12, 14 horas por dia. A única vez que os encontramos em torneios offline, ganhamos. E a confiança da nossa equipe em LAN, neste caso, é completamente diferente. Por isso, nós vamos dar tudo e temos na cabeça que vamos ganhar. Agora, pode acontecer um improviso, mas estamos confiantes. O Miguel Suel dizia isso, que vocês, quando jogam em LAN, são muito fortes, muito agressivos. E, portanto, ele também acha que, se calhar, vocês também podem. Sim, isto é um jogo, para mim, na minha cabeça, já disse antes, 50-50. Se tivermos um dia bom, ganhamos nós. Se tivermos um dia menos bom, no meu ponto de vista, ganham eles, porque, como equipe, eles erram menos que nós. Por isso, amanhã, o segredo é estar concentrados, tentar não acusar um bocado a pressão por causa do torneio em si, o torneio que é, que é o que eu tenho de transmitir para eles e para mim também. Temos de estar focados e a equipa que erra a menos é a equipa que vai ganhar, acho que eu. Olha, tu sabes que há uma malta que vem de Portugal só para vos apoiar. Eu gostava que tu deixasse uma mensagem aos nossos fãs portugueses. Ah, já lhes disse, para fazer muito barulho aqui, que eu quero que os espanhóis ouçam bem o barulho de português. Está a acontecer. Obrigada, pocos. Boa sorte para amanhã. Obrigado. Obrigada.